Oi pessoas, bom, bora pro vídeo de compras, acabei de fazer minha listinha aqui, eu tenho que conferir uma última coisa aqui pra ver se eu vou precisar comprar, meu orçamento tá reduzidaço, mas gente, supermercado tá caro, né? Pelo menos aqui em BH não tô conseguindo fazer compras abaixo de 100 reais não, gente, semanais, tá? Pra quem tá chegando agora, as compras aqui são semanalmente. Tem muito tempo que eu não gravo vídeo de compras, tem umas duas semanas, então na última semana eu comprei muita coisa de material de higiene pessoal, então não vou precisar por agora, preciso de um item só porque eu vou viajar essa semana. E eu vou ver de limpeza ali se eu preciso comprar essa mão em pó, mas fora isso tá tudo na minha listinha. Sempre falei, né? Façam listinha, não vá no supermercado sem listinha, senão o rombo é grande. E é isso, vou pegando essas colinhas retornáveis, parte do supermercado, lá eu gravo um pouquinho pra vocês e chegando aqui eu mostro tudo que eu comprei bonitinho, combinado? Se você tá chegando agora, não esquece de deixar um like, é muito importante, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E deixa aqui nos comentários, tá caro aí também na sua cidade, porque aqui, menina do céu, o negócio tá feio, viu? Tá difícil. Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, acabei de voltar. Gente, vocês me deram sorte, viu? Consegui ficar na casa dos 100 reais. Acho que foi 98, alguma coisa, vou procurar a nota, vou tirar as coisas dessa cola aqui pra mostrar pra vocês. Espera aí. Olha, 92,18. Tá bom que eu não comprei muita coisa, não. Mas, pelo menos, fiquei na casa dos 100 reais, né, gente? Graças a Deus. Vamos começar aqui, ó. Milho, tapioca, né? Eu gosto de uma outra, ó, gente, mas tava mais caro. E essa aqui também é boa, da Guarani. Já comi muito dela, boa. Comprei bacon, não consegui mostrar pra vocês, mas tava na promoção, 6 e... 6,40. Tava 10 reais nos dias atrás. Mexerica, que eu amo. Gente, eu amo isso aqui. Hoje eu fico pensando que eu pago nisso aqui. Eu roubava da casa dos vizinhos, lá na roça. É, banana, né, que não pode faltar. Limão, que semana passada eu esqueci, gente. Nossa, minha vida não é a mesma. Limão, é... filezinho. Tá caro, viu, gente? 14 reais, gente. Eu trouxe só dois. Eu tenho um ali, vou tentar, é... Ver se dá pra usar ele, porque eu descongelei a geladeira. Não sei se tá prestando, mas eu vou tentar. Então eu trouxe só dois. E trouxe dois, é... duas cartelas de ovos com 20, porque esses aqui são ovos grandes, tá? É... o que tinha lá com 30 era ovos médios e tava 15 reais, gente. E esse aqui tava 10 e... acho que 10,90. Aí eu trouxe dois. De limpeza e higiene, foi isso aqui, ó. Precisava de sabão em pó. Vou começar a lavação de roupa hoje. E como eu vou viajar na sexta, eu vou tentar lavar roupa na quinta também, pra não deixar acumulado. É... pastilha de vaso. Eu gosto daquelas pedrinhas, tá? É um gosto pessoal meu, mas não tinha, então eu trouxe essa pastilha aqui. Trouxe esse desinfetante aqui mais pro banheiro, porque eu gosto. e uma pasta de dente, porque a minha que nem acabou, mas é pra eu levar pra viagem. E foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta que, sei lá, se aí na sua cidade tá caro, tá barato, como que tá. É... tá vendo que eu não comprei muita coisa, mas consegui ficar na casa dos 100 reais, o que já é um alívio, né? Vou guardar as compras aqui agora, me organizar, porque tem muita coisa aí pro meu dia ainda. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, que é muito importante pra mim. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Combinado? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.